Comenta aí gente, eu quero saber o que vocês gostam mais de ver no canal e se vocês não gostam dos vlogs, porque normalmente os vlogs dão uma flopada. Então o que eu percebi tanto do surf como do francês e outras coisas da minha vida é que eu sou muito perfeccionista, eu não gosto de fazer as coisas se eu não sei o que eu tô fazendo. E aí galera, como é que vocês estão? Voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo eu vou falar sobre o mês de novembro, tudo que aconteceu com a gente, vai ser meio que um update, vlogzão. E finalmente a gente chegou no tempo presente, como eu disse pra vocês nos últimos vídeos, eu e a Bruna, durante essa experiência aqui na França, a gente tava postando tudo com um mês, um mês e meio de atraso mais ou menos. Isso porque era uma fase de muita mudança, né? Então um novo país e descobrir a escola, você viver a experiência de fato, absorver tudo aquilo, tirar os aprendizados e aí fazer roteiro, gravar, editar, trazer pro canal. Então tudo isso demorou um tempo, era um processo, mas agora eu acho que as coisas acalmaram e na verdade a nossa vida mesmo entrou numa rotina. Até rolou aquele papo que algumas pessoas acharam que tinha uma energia caótica nos vídeos. Isso eu acho que era porque tinha muita mudança acontecendo, o que é totalmente normal na vida de quem vai pra um outro lugar. Não precisa nem ser só outro país, né? Mas você se mudar pra uma nova cidade, um novo estado, um novo país e começar a sua vida. Então eu acho que essa fase passou aqui. A gente tá morando num apartamento nosso, já tem uma certa rotina, o nosso foco total agora é o aprendizado do idioma. Então eu acho que as coisas começaram a se acalmar agora, entrar no eixo e aí a gente tá fazendo o que? Voltando pro Brasil, mas só pra passar um tempo. Então é isso, a partir de agora o canal está no tempo presente, que é a gente voltando pro Brasil, mas vamos falar do mês de novembro primeiro, tudo que aconteceu. Então no último dia de outubro, 31 de outubro é Halloween, então a gente já começa o mês de novembro com as comemorações de Halloween, né? Então aqui na cidade a gente viu bastante criança na rua fantasiada, inclusive os pais também. A gente até achou engraçado porque a gente perguntou pra nossa amiga francesa se o Halloween era uma coisa aqui, sabe? Uma tradição aqui na França e ela disse que não, não, it's not a thing in France. E aí eu e a Bruna a gente riu porque andando na rua tinha muita gente fantasiada mesmo. As criancinhas elas vão passando nas lojas aqui do centro e as lojas tem docinho, bala e tal, então existe essa cultura sim. Talvez não seja tão forte quanto nos Estados Unidos, mas bastante família estava fantasiada e bem pelas crianças, né? Isso aqui tá pra família inteira, tá assim, olha. Isso aqui tá pra família inteira, tá assim, olha. E aí também num parque aqui da cidade eles enfeitaram tudo, tinha bastante decoração de Halloween, tava tendo um shows, um DJ, barraquinha com comida. A gente achou bem legal e isso foi o Halloween, passou bem rápido, mas existe sim, gente. Pelo menos aqui em Biarritz rolou uma comemoração, assim, fizeram coisas diferentes pra essa data. Outra coisa é que a gente terminou as aulas de surf nesse mês, então no último vlog que vocês não assistiram, por sinal. Comenta aí, gente, eu quero saber o que vocês gostam mais de ver no canal e se vocês não gostam dos vlogs, porque normalmente os vlogs dão uma flopada. E aí eu não sei se é porque a galera não tá interessada ou porque o YouTube não tá entregando ou porque quer ver outra coisa, então se vocês puderem deixar esse feedback eu agradeço muito. Pois bem, a gente terminou as aulas de surf e foram 10 aulas. Domingou por aqui, Brasil. E eu e Bruneta estamos indo agora cedo pra aula de surf. É na teoria nossa penúltima, mas vamos dizer que é a última porque a gente não sabe se vai ter amanhã. Bom, ontem a gente deu o rolezinho, né? Nem todo dia é fácil, Brasil. Estamos aqui indo pra um rolezinho. Só que acabou a água do carro e o vidro tá tudo sujo. E a Maitê foi no manual mesmo. Acho que é pra apertar de novo. Não. Mineiro ou não? Não. Mais ou menos. Eu tentei. Tava pior. A Bruna tá vivendo o inferno astral dela. É, os últimos minutos. Na verdade, normalmente o inferno astral dela não é agora, né? Acho que é. É um mês antes do aniversário. É o signo, entendeu? Claro, não? Não, é um mês antes. Mas eu não tenho certeza. Não, mas é. Brasil, hoje estamos no rolezinho aqui. Maitê enfiou a gente. Vocês sabem que no último vídeo que eu fiz assim, era o de heavy metal, né? Esse não foi o que enfia a gente, o Axel. Respeita. Eu achava muito claro. Não é. Eu olhava pra ele e falava, mas eu vou matar você. Maitê, eu vou encampar de novo. Deixar claro, colocar o ponto nos dias. Foi o Axel. Eu me perdi. Não, mas esse aqui tá com uma cara melhor. Eu já gostei da casa. Bonito mesmo, Elana. O que? Da casa, tipo, da estrutura. Uma decoração bem... Bem vitoresca. Agora a gente tá seguindo esse senhor aqui. A gente não tá seguindo o senhor é vídeo. Ah, não? Ah, bom. Achei que a gente... A gente ganhou alguma coisa secreta aqui que a gente não sabe pra que serve ainda. Descobrimos que o papelzinho são duas cervejas. Você que entendeu que você entendeu e eu que tenho que entender que você que entendeu. Exato. Tô dando briga aqui. Eu tinha sensativa da você morrer. Briga. Discussão europeia. Isso não é uma briga. Não. Não, o Brasil é sobre isso. Agora eu vou curtir aqui o rolê. As duas falam a mesma língua delas. A Bruna perguntou o que era em francês e a Maite respondeu aquela coisa. E a Bruna entendeu. Eu dei 10 sugestões em português e falava que não. E a Bruna falou, eu sei o que é, eu sei o que é. Até agora eu não sei o que elas estão falando. Mas enfim, tamo aqui. A gente tá falando de fava. Fava? Eu acho que era em português, não? Nem em português, eu sei o que é. Sem palavras. É fava, não sei o que é. É mesmo abaixo. Primeira vez que eu tô falando bem na ressaca. Porque é isso. Depois dos 30 eu tô indo pra tomar uma breja. A ressaca já bate. E ontem eu tomei mais que uma breja. Porque eu vou falar alguma coisa branca. Olha que dia lindo, Brasil. Coisa maravilhosa. Várias pessoas dando água branca. Vamos lá atrás. Acho que a gente fez a aula no tempo certo. Foi melhor do que se a gente tivesse feito no verão, porque no verão tinha muita gente. Agora tinha menos, mas realmente foi ficando frio a ponto de não dar muita vontade de ir pra aula. Porque a água tava gelada, a temperatura mesmo fora de casa tava gelada. Então a gente chega aqui e coloca as nossas coisas dentro das caixas. E aí a gente recebe o John. E é isso. Então pronto, a gente vai pra aula. Talvez eu não levo vocês, porque você vai levar a mochila lá? Então a gente não vai levar vocês, gente. Eu acho que foi no segundo final de semana de novembro que todas as escolas de surf da cidade fecharam. E aí é muito doido, gente. Porque é uma cidade que tem muito surfista aqui, né? Só que da novembro a galera realmente vai embora. Então agora é o momento que a cidade tá bem vazia mesmo. Ainda tem umas pessoas, final de semana e tal. Mas geral vazou. Todos os surfistas assim que a gente conheceu durante essa temporada aqui. Ou foram pra Indonésia, pra Marrocos, foram pra América Central. Todo mundo foi embora real. O que eu achei das aulas, gente? Valeu super a pena e quero continuar fazendo. Mas eu sou meio ruim, sinceramente. Assim, melhorou. Óbvio, você vê um progresso. Mas a Rosa lá em Paris, ela falou pra mim que eu não tenho muito equilíbrio. Eu acho que eu não tenho mesmo. Só que eu ficava em pé. Sofri um pouco, assim, tomei uns caldos. Mas deu tudo certo. Então foi divertido. Apesar de levemente sofrido. Porque tudo que você tá aprendendo é um pouco sofrido. Eu falo isso não só do surf, mas do francês também. Direto minha amiga fala assim. Vai lá, fala em francês, tenta. E eu sei na minha cabeça como falar. Só que eu fico travada. Porque eu sei que é uma coisa que eu não domino ainda, sabe? Então o que eu percebi tanto do surf como do francês e outras coisas da minha vida é que eu sou muito perfeccionista. Eu não gosto de fazer as coisas se eu não sei o que eu tô fazendo. Não é que eu tenho vergonha de passar vergonha porque eu não sei. Só que eu fico travada. Eu acho que eu tenho que continuar tentando, tentando, tentando até que uma hora vai. Vai ser assim pro surf e vai ser assim pro francês. E eu já aceitei. Eu acho que o espanhol foi assim também. O inglês foi assim também. Tudo que eu começo a aprender não vem tão natural. A maioria das pessoas provavelmente é assim. Só que eu percebo que tem gente que não tem vergonha. Não tem vergonha de cair. Só que é isso, não é vergonha também. As pessoas tentam, então nem é isso, sabe? E eu fico assim, eu prefiro observar. É isso o meu problema. Não é problema, é um jeito de aprender. Eu prefiro observar, entender todo o negócio, o processo. E aí tentar fazer. Se você me colocar pra fazer logo de cara, assim, não sei, me trava. Eu acho que eu não fui nada clara nessa minha explicação, mas é muito difícil. Eu entendo que pra você aprender, você tem que tentar. E eu realmente tento, mas... Eu também sou bem observadora. Ai, gente, é muito complicado. Eu não sei o que que é. Mas eu percebi que no meu método de aprendizado, tanto pra francês quanto pro surf, foi a mesma coisa. Eu dou uma travadinha assim, mas eu vou continuar. E quando a gente acabar essa temporada da França, eu vou estar surfando e falando francês. Anota aí. Bom dia, gente. Segunda-feira. E só pra vocês entenderem, Pia Ritz é uma doideira de temperatura, assim. Ontem tava bem agradável, calor, sol, bonito. E hoje tá um frio do cão, tá chovendo, tá tendo uma tempestade ali fora. Aqui. Fazer chuva no... Segunda-feira da sol, aqui ao contrário. Ah, mas pra gente que mora aqui, tanto faz, né? Sim. É pros turistas, mas... É, pros turistas. É o Bruno Cordo com a faxina. Ontem acabou nossas aulas de surf e agora só é nóis por nóis mesmo. Também que a gente tá indo pro Brasil, onde vai tá verão e a gente mora na praia lá também. Então, tudo certo. Outra coisa que aconteceu no mês de novembro foi que a Brunita completou 30 anos. Brunita? Tô comigo? Tô. Tô. Falei que você fez 30 anos. Sim, fiz 30 anos dia 16 de novembro. A Bruna fez 30 anos dia 16 de novembro, gente. E aí a gente tava lembrando que no meu aniversário de 30 anos a Bruna me levou pra um resort lá no México. E eu tentei, viu, gente? Ver um spa aqui, perto de casa. E apesar de ele tá um pouco mais caro, porque era em euro e tal, no final das contas a gente decidiu que a gente ia ter um dia passando experiências francesas aqui. Então a gente foi no mercado, a gente tomou vinho logo cedo, e aí deu uma volta, comprei um sushi pra gente comer na praia, depois a gente voltou pra casa, fez um spa aqui em casa, basicamente. Acho que a principal diferença dos meus 30 anos pros 30 anos da Bruna é que a gente tava no México, que tava calor e tal, e aqui já tava ficando mais frio. Mas a gente fez um vlogzinho também. Olha, aniversariante do dia, Brasil, trintou, Brunita. O vovô trintou. O vovô trintou. E aí, hoje a gente vai fazer um vlog de aniversário pra ela. A gente tinha planejado viagens, a gente planejou várias coisas, mas no final das contas acabamos ficando aqui, porque a gente vai voltar pro Brasil daqui duas semanas. É, melhor ficar aqui pra organizar as coisas, né, e daí depois, mais tarde, daqui ano que vem, eu comemoro meu aniversário. Mas aí o que acontece? Tava chovendo loucamente, e olha o céu que Bia Ritz deu hoje pra Brunita. Então a gente vai aproveitar o dia e fazer coisas bem francesas, que a gente não fez, na verdade, durante o semestre todo, né, Bruna? Que a gente trabalhou demais. Você fez, Camila, você fez. A Bruna, ela jura que eu vivi mais que ela. Mas enfim, agora a gente vai no mercado ali, e vamos ver se rola tomar um vinho logo cedo que os franceses fazem isso. Vamos ver, vamos sair aqui e treva até já. É aniversário da Bruna, e eu já tava planejando, né, levar ela pra almoçar, pra gente dar um rolê e tal. Só que a Bruna, eu acho que ela desconfiou de mim. Porque a gente simplesmente saiu de casa, ela deu um passo pra fora da calçada, e ela falou assim, nossa, esqueci minha carteira. Eu falei, ih, esqueci minha carteira. E aí eu falei pra ela, você é golpista, hein, Bruna? Eu já ia pagar as coisas pra você dela. Não, mas eu não tenho nada, eu não tenho passo do ônibus, eu não tenho nada. Eu falei, tá, I got you. Não que eu esteja rica, sabe? Mas é o aniversário dela, 30 anos, então a gente vai fazer special hoje, Brasil. E quem lembra que a gente foi no resort em Los Cávons, quando ela fez 30 anos. Exato, foi mesmo. É que aqui é tudo dinheiro. Aqui é tudo dinheiro. Aqui em Rio, se dá pra gente dormir em casa mesmo, se no mercado não vim. Exato. Fala que é brincadeira, se o povo acredita. Vai acreditar que você tá guardando mágoa até hoje. Não, e vai acreditar que a gente não tinha como sair daqui. Ah, não, gente, foi uma questão de estratégia, foram escolhas, ok? Tem vinho aqui. Tem vinho? Então, fechou, a gente tá no mercado de fazer coisas bem francesas hoje. Logo cedo aqui, não é nem meio dia, tem um homem tomando vinho ali. E eles fazem isso no mercado mesmo, gente, então a gente vai fazer a mesma coisa, tá bem? Olha o mercadão aqui. Por que que você ficou atropelada? Eu fui atropelada, na verdade, né? Bruna. Jamão. Nossa, eu tô quase pegando pra mim. Igual da Espanha, gente. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, eu morro de medo de vir no mercado que eu travei o próximo ano. Viemos aqui na praia, comi um sushi. E é incrível que ainda não tá tão frio. É, tá tipo... Chocante. A gente tá com uma brusinha assim, mas sinceramente vim andando, tô com calor. A gente vai comer isso aqui agora, gente, mas é pra ter espaço pra comer outras coisas depois. Hoje os doguinho estão liberados na praia, gente. Descobri a melhor coisa pra mim aqui na França. O café gourmand. Então, o que que tem o café gourmand? Tem várias sobremesas com café. Normalmente são de 3 a 5 sobremesas. Aqui tem brownie, cookie, não sei o que é financier, tiramisu e creme boule. E é bem famoso aqui na França. Bem famoso, tem quase todos os restaurantes. E eu já provei um daquele restaurante que tem ali perto do Cassiano, aqui no Biarritz. E agora eu vou testar esse aqui. E agora eu vou testar esse aqui. Se eu gostar mais daquele brulhão, do café, nada pôs do café. Não pôs de esse. Tiramisu, creme boule, brownie, cookie e empada. Ih, começou a chover, como a previsão falou pra gente. Verdade, filha, foi um grande presente que a gente não esperava nem o sol de manhã. Verdade, a gente achou que ia chover a semana toda. A Bruny vai escolher qual que vai ser o do Spadey aqui em casa. Encontre seu tempo interpelergico. Obrigado por falar aqui. Bom, gente, depois do nosso spa em casa, a Bruny, a gente tá aqui no ponto de ônibus agora. Mas na verdade, a gente tá esperando a nossa amiga Maitê chegar. Porque ela convidou a Bruny, na verdade a Bruna queria comer pizza. E aí o universo mandou a Maitê com um convite de pizza num rolê que parece que a bebida é de graça. E eu tava esperando ela aqui no ponto. Você se sentiu mais velha? Não, tá a mesma coisa. Nada mudou. Nada mudou. Saúde! 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 Música E eu acho que a Bruna passou bem os 30 anos dela Talvez a gente faça uma comemoração agora no Brasil Improvável Não sei se ela vai querer fazer Enfim, tô falando por mim Também a gente decidiu que a gente ia parar de beber álcool Tem um vídeo bem rápido que a gente fez aqui no canal Foi por conta de um post que a Bruna me mandou no Instagram Falando sobre o que o álcool acaba afetando na vida Porque o álcool, gente, é tão normalizado na sociedade, né? Que a gente leva certas coisas pra vida e nem percebe que na verdade é um grande problema Então tava falando de questão emocional, psicológica Sobre financeiro, enfim, várias coisas Então esse post que a gente viu meio que tava propondo pras pessoas ficarem um mês Sem beber álcool pra ver as diferenças que tem na vida E eu e a Bruna, a gente tá nesse processo ainda enquanto eu gravo esse vídeo A gente começou no dia 20 de novembro E a gente vai ficar até dia 20 de dezembro sem tomar uma gota de álcool Eu tô gravando, né, o dia a dia pra mostrar pra vocês Eu acho que eu não vou fazer um vlog de 30 dias Mas as diferenças, o que a gente percebeu, se foi difícil ou não E até agora tá sendo ok, mas teve uns dias levemente difíceis Então não tomar álcool, sim, afeta um pouco o seu social, talvez E eu senti vontade, não tipo todos os dias Mas teve um dia que a gente foi assistir o jogo do Brasil num bar aqui E é um bar que tem a Blue Moon, que é uma cerveja que eu gosto bastante E aí indo pra esse bar eu pensei, putz, lá tem Blue Moon e eu não vou tomar Porque é um negócio que eu não tomo todo dia aqui Fazia tempo que eu não tomava, inclusive Mas é uma cerveja que durante meu ano au pair, sempre que eu ia pro rolezinho eu tomava lá E não tem em qualquer lugar da França, sabe? Então eu não tomava aqui sempre que eu saía Nesse bar específico tinha, então fiquei com vontade, fiquei Mas não tomei, tomei cerveja sem álcool Então eu acho que eu tô indo bem nesse desafio aí Que é um desafio pessoal, tá, gente? Teve gente que me mandou no Instagram falando Ai Camila, porque você tá tomando cerveja sem álcool E cerveja sem álcool não é 0%, 000 Às vezes tem 0,5, 0,05 E eu já tinha pesquisado isso, mas Mesmo que eu tome 5 cervejas com 0,0005 Não é impactante, tão impactante assim Eu acho que isso serve mais pra mulheres que são gestantes Porque falam que durante a gestação você não pode tomar nada mesmo de álcool Então a cerveja sem álcool acaba tendo aí uma leve porcentagem Que não pega no bafômetro, é bem pequena mesmo Aí eu vi eles falando também que cerveja sem álcool talvez não é a melhor saída pra pessoas que são alcoólatras E tão lutando contra o alcoolismo porque vai ter um pouco de álcool Então é importante você saber isso sobre a cerveja sem álcool nesses casos Só que aí eu vi um comentário também de uma menina falando que uma banana madura também tem álcool, por exemplo Mais do que uma cerveja sem álcool Então alguns alimentos tem álcool, às vezes as pessoas nem sabem disso O problema é o excesso Você pegar uma bebida que tem, sei lá, 7% de álcool, 12% de álcool, 20% de álcool E tomar 10 garrafas, 10 copos E aí passar do limite que é aceitável, que seu corpo aguenta E aí fazer um monte de cagada, fazer um monte de merda E no outro dia ficar com ansiedade, depressão e tal Por conta disso Então esse é o meu propósito com o desafio Não é zerar mais que tudo e não poder tomar uma cerveja sem álcool Ou uma banana madura Eu não posso comer uma banana madura porque não vai ter álcool Então tá tudo bem E eu tô até gostando de experimentar a cerveja sem álcool Até o momento, pra mim, a Heineken Zero é a melhor, gente Porque é a que tem mais gosto, assim Cerveja e as outras realmente dá uma mudada Mas dá pro gato, viu? Dá pra ir tranquilamente E eu não tô sentindo falta O único dia que eu senti vontade foi de tomar Blue Moon no jogo do Brasil Aí você tá num ambiente de Copa e tal Mas também não foi muito ambiente de Copa E isso também está acontecendo no mês de novembro A Copa do Mundo começou Ontem o Brasil ganhou Já tá classificado pras oitavas de final Então, o primeiro jogo eu assisti num bar Foi esse bar que eu fui E o Clos enough Tá no frio, os povos continuam bebendo, gente Tá no frio Vocês não imaginam Não imaginam E o jogo foi legal Mas Na hora que o Brasil fez gol Só eu e a mãe tá gritando E os gringos ficaram assim pra gente 2 a 0 É isso Aí o segundo a gente assistiu em casa mesmo E agora que o Brasil já tá classificado pras oitavas A gente vai assistir os próximos jogos No Brasil E eu tô muito feliz por isso Tô muito feliz de estar voltando pra casa Por vários motivos, né? Mas um deles é que a Copa aqui não tem muita graça A gente foi no bar no jogo da França E pro jogo da França eles estavam mais animados Óbvio, é o país deles Mas não é a mesma coisa, gente Primeiro porque tá frio Entendeu? Então você vê os seus amigos Num boteco no Brasil Num calorzinho Com pagode e samba Todo mundo mó resenha Aqui você vai no bar Com mil casacos E as pessoas Eles até comemoram gol Mas eu e a Bruna a gente tava irritada Porque eles gritavam gol Sem ser gol Aí a gente falava Tá vendo? Eles não tem as mesmas As mesmas vibes Porque, gente É diferente Então eu passei essa semana aqui Assistindo jogos aqui Mas eu tô realmente muito feliz Da nossa decisão De ter voltado pro Brasil No verão Durante a Copa E Natal e Ano Novo Essa é uma opinião minha, tá? Não tem melhor lugar do mundo Para estar durante o verão brasileiro Então novembro, dezembro, janeiro, fevereiro O Brasil é o lugar para estar no mundo E agora é o momento Que eu e a Bruna A gente tá fazendo as malas A gente vai pegar um ônibus De Madri pra Guarulhos Então pra chegar em Madri A gente vai ter que pegar um ônibus Vamos ficar o dia todo viajando Mas era o jeito mais barato A passagem mais barata Que a gente achou E... Eu acho que você falou Ônibus de Madri pra Guarulhos Madri pra Guarulhos? De ônibus de Madri pra Guarulhos Ai, gente Se eu falei de Madri pra Guarulhos Eu quis dizer de Vai ônibus via Ritz Pra Madri E eu nem percebi Ainda bem que você tá escutando Então é isso, gente A gente vai pegar um ônibus De Baione, Bia Ritz Aqui, região Pra Madri Então vai ser uma viagem De sete horas, Bruna? Sim Sete horas E aí de lá São, não sei Oito horas talvez Pra Guarulhos Então a gente vai fazer Madri e Guarulhos E aí de lá Meus pais vão buscar a gente E não sei Acho que quando eu postar esse vídeo A gente vai estar ainda no processo De voltar pro Brasil Mas em breve estaremos em terras brasileiras E aí a gente avisa vocês Nos próximos vídeos É isso, gente Esse é o momento que estamos agora Chegamos no presente E aí o que eu queria falar pra vocês A gente vai voltar com os conteúdos Pros membros do canal Então vamos fazer a live E aí isso aí é pra quem é membro do canal, né? Se você ainda não é membro E quiser apoiar nosso trabalho de algum jeito É só você clicar num botãozinho Que tem aí embaixo do vídeo Eu acho que pelo aplicativo do celular Não dá pra fazer Aí tem que entrar no Explorer No Safari Mas se você tiver no computador Tem um botão aí Tornar-se membro E aí a gente volta com os conteúdos Com as lives Com tudo Porque eu tinha comprado Uma webcam Um microfone Pra fazer conteúdo pra galera E aí ficou tudo no Brasil Então agora que a gente tá no Brasil Voltamos com tudo Outra coisa também É que eu vou voltar com o seriado Chamado Vida Isso aí muita gente perguntou Se tinha acabado Não acabou É que eu fui muito, gente É incrível Eu trouxe todo o cenário Do seriado Chamado Vida Que era a bandeira dos Estados Unidos E as luzes Pra fazer aquele jogo de luz Atrás de mim E aí eu trouxe pra cá Mas eu esqueci o controle Da luminária lá E aí sem o controle Eu não conseguia colocar a cor Do negócio Porque ele muda as cores Então eu não queria Gravar com um cenário diferente Eu queria que ficasse Igual bonitinho Igual foi a América do Sul E aí eu não consegui gravar Então de nada adiantou Eu embarcar do Brasil Pra França Com uma bandeira dos Estados Unidos Zero sentido, né? Ficou guardado aqui na minha mala Mas agora eu vou gravar Os últimos Acho que tem mais uns 5 episódios Do seriado Chamado Vida ao Pé E eu vou voltar com eles Nesse mês de dezembro A gente vai postar Outras histórias de viagem Seriado Chamado Vida Vídeo de caso Se bem que o mês vai passar Tão rápido também Que eu não sei se vai dar Pra gente postar tudo, tudo, tudo Mas a gente vai fazer O máximo esforço, tá? Bom, gente Acho que de update foi isso Não esquece de comentar aí Um feedback sobre os vlogs O que vocês acham E eu sei que muita gente Prefere vídeo de caso Prefere vídeo de tal coisa Mas se vocês ainda Acharem interessantes Os vídeos sobre a França E vlogs diários Ou das coisas que a gente Tá vivendo aqui A gente vai continuar também É isso, gente Não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber notificação Toda vez que a gente postar vídeo Segue a gente nas redes sociais Principalmente pra vocês acompanharem A nossa volta pro Brasil agora Então é Mila Faria Bruna Peparia Mocha IBR E daqui pra frente É só Brasil Um beijo, galera É nóis Tchau Tô muito animada Pra ir pro Brasil Meu Deus A única parte ruim Sinceramente É fazer mala Meu pai do céu Como é que eu vou enfiar Tanta coisa em mala agora Mas isso aí é Pra daqui a pouco Camila daqui meia hora Tchau 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 Tchau